O que é que eu estou a morrer? Ok, já estou posto de ensino.. Então, eu quero ser posto de ensino. Acabado de ser puxado. Ah mano... Ah... Ah meu tio! Please! Ah, porque é que eu estou a morrer? Tu vais morrer! Beite, vocês me fiz bem? Ah, yeah. Vocês me fiz bem? Ah, yeah. Meu rato porque há? 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 Eu não cortei o que é possível. Meu deus. Eu não cortei o que é possível. This is how we do it I don't cut Are you fucking kidding me? O meu rato Bora, tira ta gacha Tira, sério, perda de mim Deixa O que é aí? O meu rato faltou um vulcão Não Flash O meu rato O meu rato Vai ver que o Vuit se não me apanha O que é que eu disse? O Vuit se não me apanha O Vuit se não me apanha This is fucking hilarious Double kill O meu rato O meu rato O meu rato O meu rato me diz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL